Em Arniqueiras tem buraco no meio da rua. Um não, vários. Os moradores não aguentam mais a situação que causa prejuízo a motoristas e até aos pedestres. Zig-zague na pista. Essa rua nem precisa de quebra-mola. É um buraco atrás do outro. Moradores de Arniqueiras fizeram até uma brincadeira. Colocaram placas de sinalização para dar nomes aos buracos. Mas o prejuízo desse asfalto ruim não tem graça nenhuma. Pensa em consertar, mas quer dizer, não compensa, porque daqui a 15 dias eu tenho que trocar novamente. A suspensão, não sei nem como é que anda a suspensão. Carro com barulho esquisito. É mais uma visita ao mecânico. Eu caí no buraco, estourei o pneu, rasguei o pneu ontem, fui atrás de borracheira o dia inteiro. O motorista pode entrar na justiça para pedir indenização, receber de volta o que gastou com o conserto do carro. Recibo, nota fiscal, tem que guardar tudo. Foi o que Felipe fez para tentar recuperar cada centavo. E olha que a conta da oficina foi alta. Aproximadamente mil reais. O para-choque dianteiro já soltou, o carro vibra muito, né, por causa dos buracos. Também é preciso registrar um boletim de ocorrência e ir até uma delegacia para contar o que aconteceu. Compensa, né? Um prejuízo grande, eu acho que compensa na delegacia fazer esse procedimento todo. Quanto mais provas, melhor. Fotos do buraco, do estrago no carro. Se cai um carro pequeno, cai no buraco desse e não sai. E os pedestres, como ficam? Eles podem ser indenizados também. Leda já se machucou por causa dos buracos. Eu já caí andando pelo meio fio para desviar das águas e torci o pé. E outra vez eu caí, machuquei o joelho. Os moradores já estão cansados de reclamar. Se eu conversei com o pessoal do condomínio, a gente está pensando em se juntar e ver se faz alguma coisa, porque está muito difícil. Advogados avisam, tem que ter paciência. O processo na justiça demora, em média, seis meses. Vai ao juizado e entra com uma ação contra o Estado, para ser ressarcido dos seus prejuízos materiais e até por dano moral. O advogado disse ainda que o motorista pode entrar com a ação no Juizado Especial Cível, da Fazenda Pública, que fica ali perto do Parque Shopping. É preciso contratar um advogado ou procurar a Defensoria Pública.